Foi dito aqui que o presidente Bolsonaro seria o pior presidente do Brasil. Sério? Por quê? Seria porque não deixou entrar no governo trambiqueiros? Porque não permitiu negociatas no governo? Porque não tinha companheiros operando nos ministérios, na Petrobras, nas autarquias, empresas públicas. Não tinha os Paulos Robertos Costas, não tinha os Cerverós, não tinha o Iussefes, não tinha João Vacares, Renatos Duques, Baruscos. Não. No governo do presidente Bolsonaro não tinham, não tinha e não tem essas figuras. Aí, na falta desses interlocutores, desses operadores e de alguns lobistas, fabricam, fabricam pseudos lobistas. Vou repetir aqui o que eu já disse anteriormente. Nenhum governo está livre de tentativa de golpes, tentativa de corrupção. A diferença está naqueles que cedem à tentação, permitem que o mal feito aconteça ou que participem de alguma ação criminosa. agora, apontem concretamente onde houve uma fraude, um desvio, um pagamento de vantagem indevida, um esquema de corrupção no Ministério da Saúde, no governo federal. Não, não encontram. Não encontraram e não apresentaram aqui. Até aqui, narrativas. Também disseram, tem gente que chega na CPI e perde a memória. Lamentavelmente, a perda seletiva de memória tem acontecido aqui. tem acontecido. Esquece com quem falou, esquece sobre o que falou, sempre que a perda de memória é um elemento de defesa ou autoproteção. Todavia, aliás, essa perda de memória tem precedente na história recente do Brasil. Teve personagem no Brasil que esqueceu que era dono de sítio. Teve personagem no Brasil que se esqueceu que era dono de apartamento. Se esqueceu de tanta coisa. Só quem não esquece é o povo brasileiro. Só quem não esquece é o povo brasileiro. Podem não gostar do presidente pela maneira como fala, podem não gostar pelas opiniões, pela preferência pessoal, mas acusar o presidente ou o seu governo daquilo que foi comum no Brasil, na história recente do Brasil, isso é forçação de barra, é ir longe demais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí